O que você tem para me contar? O que você tem para me contar? Alea do mar, alea do mar, alea do mar, o que você vê, a luta do mar. Eu batendo sobre o mar, chegava o primeiro, gastei um tempo de batalha, de espírito que eu. Alea do mar, alea do mar, o que você vê, a luta do mar. E esse dia de fevereiro, alea do mar, a paz e suporte, cidadinho e salvador. Alea do mar, alea do mar, o que você vê, a luta do mar. Onde fala de pastinha, e se viva por favor, pastinha da Maria, nesse bife de barco. Alea do mar, alea do mar, alea do mar, o que você vê, a luta do mar. Alea do mar, alea do mar, alea do mar, o que você vê, a luta do mar. Alea do mar, alea do mar. Alea do mar, alea do mar, o que você vê, a luta do mar. Alea do mar, alea do mar. Alea do mar, alea do mar. Alea do mar, alea do mar. O berimbau tá tocando, a roda tá se formando, o meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar o berimbão. O berimbau tá tocando, a roda tá se formando, o meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar. O berimbau tá tocando, o berimbau tá tocando, o meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar. O berimbau tá tocando, o berimbau tá tocando, a roda tá se formando, o meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar. O berimbau tá tocando, o berimbau tá tocando, o berimbau tá tocando, o meu mestre tá chamando, quero ver quem vai jogar. Quero um jogo de benguela, com cadência sem agarrar. Quero um jogo de malandro, vingativa...